que acreditamos ter sido uma pique dos deltas iiii... ah... bem parecia, fizeram aqui a finta hesitaram um bocado, a escolher... só para enganar um pouco mas também, não sei até que isto vai ser bom para eles vamos lá ver mas ontem nós vimos os deltas a jogar o Tuscan não o Tuscan que fizemos até foi dos Deiants com os Entity exato então é a fazer vamos aqui live então vamos ver se os deltas tem uma defesa mais agressiva ou jogam mais passivos, mais atras uiii... uiii... oi... oi... tem que entrar em ALA já quem é... não está ninguém com os tias? pois não tem um porta só se eles só tiverem uma smoga aquilo é muito mau aqui ele é muito mau então que só conseguiu levar um... mas estão a jogar muito... muito separados os deltas tinha uma vantagem toda já está ali o... o Pasha a dar a volta e esse ramo está mais no que tu és ui... 1-0 então para os ESC o que estrago a tudo foi aquele boost no inicial mesmo a... a cães para cima dos... dos T's completamente necessário peço morreu um sozinho no boost depois morreu outro sozinho no BS e eles conseguiam ver nem precisavam de boost que assumam que estavam mal posto e aí portanto esta aqui com... com 4 aqui no A preparados para o A mas... desculpa só mais uma coisa ah... notas a confiança aqui do Cuba não agora? se torna-se tudo temos aqui uma deagle só no lado dos ESC o THS no B E o Zesc aqui a rodarem para o B, para a banana, exatamente. Bem jogado. Aquilo aqui do lado do Zesc. O Zesc agora tem os 4 jogadores no A. O 2 aqui a avançar, a B2 a recuarem para a base. E nota-se que eles não estão para brincadeiras agora. Aqueles agora estão a jogar mesmo compactos. E isto... Sentiram ali um bocadinho o nuke. Quem foi? Como eu dei o exemplo dos Fnatic? Mata-se o... mas está... Está fechado. Porque tem mais 4 vestas atrás. Ainda está aqui a apostarem aqui no old, mas não se vai passar ali nada. Os Zs estão a sair para o A. Para a CT, exatamente. Que estão, 2 a 0 para o S. Keym, 2,0 para o S. Caminho do 3º. Estás a ver como é que estão os cordes do Delta? Tipo 1,0,0,0. Foi assim... A história do jogo dos K23 com torres fanáticos. Parece outros jogadores de cubano. Foi beber um café assim. Estás aqui com 2kg no alley. Estás a tentar a lhe puxar sem sepamos sequer. Uma hora dali com outra e... Fiquei caminho do 3A. Nem a Mónica o vai gelar agora. Amónia, não é a Mónica. Ainda deu, é? Deixou-lhe com o BN7. 3-0 para os ESC. Aqui agora tem o primeiro buy por parte dos Delta. Vamos ver o que é que elas fazem. Se jogam agressivo, se jogam mais atrás. É pux, é pux. Não, não. Estão só a fingir. É o buy que não buy. Estás aqui. Estás talvez para... Para meter os ESC um bocado mais atrás. Deca ligou entre mas estás logo a fazer a trade. Basta estar aqui quase na base a ver a cida do alley. Só aqui nota-se mesmo... A vontade que eles querem de ganhar. De outra forma andavam aí a correr de um lado para o outro. TGS ali a fazer o push no Z e deixar o TAS a 9. E entretanto os ESC estão aqui a preparar para o AVE. Um 3-Aleco uniu-o pelo meio. Bentei que a banana ganha com a WP. Já devia ter percebido que não se passava em nada, dar informação. Ui, o Drive vai morrer. Ai que sorte. E feira o salto. 2 dentro do BS. Isto aqui é armadilha. Então. Bem. Dá para tudo. Agora passa da loop 1 para 2. Está do primeiro tiro. Grande tiro. Ai 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 ai. A W. Se não já vem necessidade do pico do outro gajo. Mas. 3-1. Para quem não sabe, aquilo dos homiados quer dizer que se ensuzas. Um polaco. Meu Deus. Que os ESC novamente. Mais. Mais calma no UL e no UL. Os dois aqui. No lado do Alley. O bordeiro por baixo. O bordeiro por entre aquilo. Mais. Mais o bordeiro por baixo. O bordeiro por baixo. Artikel LV17. Estão a recuar entretanto. Eles. Eles estão em dar muito o A. Eu também não estava muito atento. Está aqui o drive na casa a ver ali a entrada do meio e depois está o seu nome dele sozinho no BS completamente. E o... Ah, mas já está aqui a... Ah, estou a jogar bem. Ah, o xerife, já estou a chelada branca. O... O primeiro que morreu, morreu onde? Em baixo. Sim, sim. Ele ia avançar, ia fazer puço sozinho, mas estava lá o Lord e o Kuban. Estavam quase à esfera dele. Portanto, está aqui dois para três, uma plantada. Pode-lhes sair muito caro este ramo? Pode, não. Vai-lhes sair muito caro. Sim, vai. Não. É muito difícil meter este ramo já. Porque se eles... Está vendo? Este agora vai morrer. Pronto, dois x. 4-1 para os ESC. E isto aqui quase que já descei do... O side. Exatamente. E... Se eles foram menores. Temos agora aqui um 5, no lado dos Delta. Uh hum. Ai, 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 vale. Muito gosto também produz. Estamos aqui a fazer o puço para baixo. Drive e THS, Li-3 no Allez. Só qui estrogenou 10 Hier imminent contra Ekees. Ninguém mais pode ir para baixo. No contra Ex, isto é mal pensado. mas francesa e tapucudo os estômage a outra vez muito atrás de entrada do alí e se calhar aliás estão muito à frente não, eles vão ouvir aquele a partir será? passa-se a ouviu dá vale o primeiro deviam ter passado no alí sem fazer alguma coisa ah isto foi um push, ah está bem, compradi que ele vai fazer push e eles agora oh está clear, está clear pronto viste o que aconteceu? viste o que aconteceu? o Ben estava a dar boost o Taz passa e o Ben pá, caga completamente para o Doc e sai de baixo temos aqui agora o segundo eco do lado da Zelda, como era de esperar? peraí, peraí, acho que não, é diga-lhes há ali umas diga-lhes, uma smoke ai meu deus oh, estes gajos não devem querer ir à final olha pronto, leva ao primeiro não leva mais não devem querer ir à final vamos ganhar Kenny que igual é 2 para 10 olha oh meu deus estavas na câmera dele? não está bem na câmera do Nio hahaha olha mas eles não sabem do Nio sabe ai sabe sabe ai meu deus isto é só para me calar 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 isto foi outra vez o Drive ali com 3 kills certo? uma, duas, três, quatro 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 kills maldudo está aí trabalhinho ai para o Ikenz aqui 3 não e ele disse-me agora nas franges que era só para equilibrar ali com o Pasha o Pasha também se esticou no nuke virou 4 num egg tem que ganhar estado desse dessa vida era com o Kuban é a vez vamos agora que o Ben já é muito avançado na banana ui ui tem lima smoke até logo Nioh de elevar o Drive ali no boost também portanto está 5 para 3 o que acontece lá vão eles novamente a caminho do 1-5 não 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 tem mais porque eles ganharam o Echo sim sim mas também ah fica sim ficaram dois vivos sim 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 não foi só um é e tínhamos dois armas provavelmente vai ser mais um só mais um sim sim fazem um mas mesmo assim é 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 será que vou deixa ver aqui o Drive mas é é é não 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 E vão fazer o mesmo eco. Não? Não. Os Esques vão fazer agora o 3 de dois deles. Ui! Travel volume, aquele TV teve um saltinho. Tá agora 3 para 1. Ben sozinho. Diga-lhe aqui na base. Acho que alguém vai saltar. Está, leva o primeiro. Leva o segundo! Ai meu Deus! Oh! O que é isto? Isto aqui são umas de Eagles à Lamasco 5 mesmo. O Neo até já treme. Deixa eu ver o que ele vai fazer. Pá, tu já viste a flash a sair? Não sei para onde é que estou a olhar. Ah! Ah! Por pouco. 7-2 para as ESC. E agora vão no Famas. Siga lá do Famas. Não. Tem ali uma, duas, três M4s. O Ben e o Sonem ainda estão a pensar. Três M4s, quatro M4s. Sim. Sim. Eles... Está aqui o Ben avançado no Z já com a AWP. Já reparaste nisto? Já é o terceiro round. Que eles estão em full buy. E a... Acaba logo assim. Sim. E avançam assim a... A... A Urs. Pronto. E agora está o Ben. 1 para... 1 para 4. Há de ganhar. Certamente tentar aqui guardar... AWP. Se desce também dinheiro já nos falta portanto. Já andam a andar ali a casa. E aí estão. Estão... Estão à vontade. Se o Paixão mata neste ângulo... E eu vou sair da stream. Quem é que fica ali a ponta à mão? Ai meu Deus. Está, conseguiu levar o seu? Ainda conseguiu levar o... Vem jogando. Aí agora vai estragar. 8-2, por favor do Zesc. O THS... Primeira vez hoje. Já tem um déjà vu de ontem. Em termos de kills. Temos aqui o Taz no lado dos Esc. E o Drive no lado dos... Dos Delta. Bom, agora aqui um push com 3x Z. Numa de AWP. Temos ali uma deagle também ainda no lado dos Esc. Dos Delta, per desculpa. Muito mal. Falou o meu tiro. Não podia. Comando com 2 kills. Ai. Mas os... Os Esc... Eles nem estavam a contar com a AWP ali, não é? Eles estavam a contar com a AWP na banana, mas... Mesmo assim... Falou o tiro. É. 9-2. Avançada. Vamos ver os respawns aqui deles. O Duke tem aqui um bom respawn. Vamos ver se eles vão avançar de novo, como fizeram ao bocado. Seria muito uma avançada. O Duke está aqui a ir para o Z. É um bom acalmar a passareca. Sim, sim. É um bom acalmar a porta aqui. Não há mais. Um desculpe ali a meter em spam. Ele é bem, um desculpe ali. A Dendlion. Não há 5 que tivinha. Uh... Olha aqui o TGS. Uh... Vai sair fim, até daqui? Olha. Esculpe aqui o primeiro. Um. Vem jogou bem, vem jogou bem. Vem jogado. Fragou, saiu. E eles possivelmente já sabem, exato, eles já sabem que este é o default deles. Exato. Estão aqui agora o deixo pela porta. Já, já está certo É o Doc, tem que ser o Doc a resolver Agora 1 para 3, muito difícil Tem que ser o Doc, o Doc com calma Olha aqui o primeiro Ele não viu do... 10-2 3 E... 2 famas, 3 famas Um M4 Pois agora, agora já entraram naquele ciclo Do dinheiro e agora Isto é muito mau Não consegui perceber o que é que o Ben tem M4 também, ok Para ser verdade Pronto Não, assim, tem nem o que quiserem Nós estamos a concentrar muito nos delto Eu falo por mim, principalmente E não estamos a... Eu não estou a ligar aos... Ou seja, e aos outros que estão a fazer Sim, eu também estou a mais... Tentar perceber... Estou a ficar mais também no que estão a fazer Exato Pá, mas estes... Estes Esks estão a fazer um... Um jogo... E quando se joga com 5 É outra coisa, não? Tá... 11-2 a favor dos Esks Isto aclarar de ser aqui o Echo As Deaglezinhas no lado dos Delta Exatamente, já temos aqui uma No Drive Uma no Duque E parece... não Deagle Cave Temos aqui uma no Drive Uma no Duque Tem todos? Ai, não, 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 não Há um que não tem Tem spam Exatamente É o seu name Drive, Duque e Ben com Deagle Só no MDTHS do SP Usesco aqui entretanto Fazer aqui um split para o lado 2-A-L-E-3 de Maio E pronto Estes... Estes Esks quando chegam a este ponto Este patamar de confiança principalmente Acabou! Sim, sim Fechou a loja Que já não há mais rounds para ninguém Vamos lá ver agora Tem que estar ali 3 Alley Só lembro de aqui no Maio Fazer o posto aqui para o tubo Ah, dou ali o piá Flashou Saiu Tem que estar ali entre no Alley mas não Não surtou o tiro Está agora aqui novamente no Maio Parecem um bocado perdidos, não? Sim, estão... Estão a tentar fazer alguma coisa Estão... Alguém se lembrou e disse Vamos fazer isto E eles estão para ali A tentar fazer aquilo A mim parece-me que eles já estão... Estão até estube, peixe Poder me olhar dele agora Deve jogar 4x4 Ihh Passa aqui muito bem Está agora o Ben 1 para 3 Está agora o Ben 1 para 3 Já não tem poste Já estão crossfire Já vou deco-flash Agora daqui Numa guerra Mas pronto Trozo dois Pesadinho 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 E foram dois rounds que resolveram isto Dois rounds de full by Resolveram o side Na maioria das vezes Os... 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 E... Como é óbvio Não vão conseguir ganhar Acho que já não há esperança ali. Cuba não mata a 3 no Ormode. Meu Deus, que a viesta. Agora é a clássica espera pelo admin que vai chegar ali e pergunta a Rady e depois diz OK RR. Está a demorar um bocadinho para perguntar o Rady. Deve estar a fazer triple check ao servidor. A ver se é a minha mulher que tem que fazer RR. Viva ele. Agora é agora. Vamos aqui então 3-2 a favor dos ESC. Eu aposto assim num pistol passivo ali dos ESC. Não? Vai ser push? 3 de quê? Hum, vai ser push. Será? Exato, push. 3 aqui pelo Z. Os Delta estão ali com 4 no lado do Ala e o Duque aqui fora do Old. Mais pela base. Mas pronto, eles já sabem o que é que vai acontecer aqui. E eu já ouviu, já ouviu. Mas o Duque não se pode mostrar. Mas o Duque não se pode mostrar. Mas o Pacha vai lhe fazer a fim, tá? Ou não? Que timing. Bem jogado. O Duque vai resolver. Vai, mexe, pá. Sério que ele ainda está ali? Ah, pronto. Tá. Não, mas vai acabar por uma... Bem jogado. Ui... Vai fazer para... Ih... Estava ali no tubo ainda e ele não fazia ideia. Não, mas agora é bem jogado. Diz para 1, é muito mal. Está 8. Ui... Para o Defuse. Ih, o voce muito. Ganhou. Trouxe 3. Bem jogado. Não. A 8. Ficou com o Ban a avançar por baixo. 3 ali no Alley. O New ali mais a controlar o meio. Mas não me parece que chegue a tempo. O TAP Colt. Ali aqui olha. Quem é? Eles já estavam no tubo. É... E este... Eles deviam estar mais avançados. Os... 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 o Alley. Fez resultar. 3 4 supostamente 35 e depois dessa clara festa não passa também que era a leitura no rio os bichos uma dúvida é com barrigal e com uma prata não vai ter 300 não vai ter capacete muito possivelmente e 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